YouTubei, é isso aí mesmo, YouTubei, YouTubei, YouTubei mesmo. Não, mais firme que palanque no banheiro, né? Fala galera, Diego Mafra, pra quem não me conhece, sou piloto profissional de Willian e eu YouTubei. É isso aí mesmo, agora valendo a partir de hoje, todo dia nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate. Produção vai rir pra... É o Judite, vai ser c****** tu editar isso aí. Mas enfim, já faz tempo que eu tenho canal aqui, tem alguns inscritos já, tamo batendo 1.800 produção, 1.860 alguma coisa, ou... 1.800, tamo ali já. E tá na hora de nós botar pra funcionar isso aqui. Pra quem não me conhece, sou piloto de Willian, faço shows, tô nesse mundo aí já faz uns 6 anos, como profissional, trabalhando, vivendo disso, vivendo da moto. Pra quem não conhece o Willian, eu vou botar uns vídeos aqui no Sonny, que é... Vou falar, o canal vai ser todo dia vídeos de segunda a sexta, todo dia vídeos de segunda a sexta. Eu acredito que vai ser às 6h36 da tarde vai sair um vídeo, a gente tá com essa ideia. Vai funcionar, será? Não vai, depois eles vão me dizer se vai funcionar. Eles vão me dizer, ah, tá de bobo já. Eu espero que vocês deixem seus likes aí, curta o vídeo, compartilha. Se deixar o dislike, escreve aí. Porra, tá chato pra não dar de fazer, tá ruim, tá mau assunto, tá ruim de música. Vou tentar deixar sempre a trilha sonora aí, com músicas locais, então a galera que tem banda aí, que quiser mandar, eu vou usar muito da minha região. Até esse fundo musical aqui, se vocês acompanharem aí, deve ser da minha região. Enfim, o canal tá aí, sou piloto de carro também, quer dizer, piloto de carro não sou, né? Eu aprendi carro na China, eu vou mostrar esse passo a passo de como eu aprendi a dirigir carro na China. Inclusive aqui no meu canal já tem um vídeo de eu treinando com um forjão lá na China. Ainda tá com o Kiko Louque do Freestyle de fundo, então fica aí pra vocês, se quiser acompanhar, tá no canal. Faço shows de... Hoje eu tô trabalhando no Beto Carreiro, aqui no Brasil mesmo, em Santa Catarina, Penha, pra quem não conhece também. Tá na região, mas continuo nativo ainda nas competições. Infelizmente, atualmente, o único brasileiro competindo no Mundial, disputando o Mundial. Em 2018, acabamos na oitava colocação, então a gente tá bem colocado, eu acredito. No passado, caímos um pouco pra décimo primeiro, mas esse ano a gente vai correr atrás do prejuízo. Tô me dedicando bastante. Campeão sul-brasileiro de 2019, com uma etapa única em Laguna. Vai ter um vídeo aqui também, falando sobre tudo mesmo, galera. Vai ter vídeo aqui de casa, vai ter vídeo daí. Vai rolar vídeo sobre tudo também, sobre vida do Homem. E de lá, de cima, de baixo, de tudo quanto é lugar aí, tá bom? Espero poder passar muito sobre o esporte nacional, sobre a evolução que o esporte tá tendo. Falar sobre esse assunto polêmico que tá hoje em dia, que já não é mais questão de estilos, e sim questão de grau de rua e questão de esporte legalizado. É uma diferença muito grande. Todo mundo começou na rua, no nosso esporte. A gente sabe que a adrenalina vai lá em cima mesmo. Mas realmente aqui é esporte. Realmente aqui o que vive é o esporte. É o esporte que me deu a minha vida. Quero mostrar um pouco pra vocês o que o esporte me ajudou a conquistar. E espero que vocês curtam aí. Quem não me segue nas outras redes sociais aí, pode ficar à vontade. Estamos na atividade, Instagram, Facebook, tem até o tal do TikTok aí, botando algumas caídas. Vai ter vídeo sobre caída. Vai ter vídeo sobre o dia que eu quebrei a bengala lá em Itaberá, que ano passado foi cruel. Vai em 2018 também, tem vários vídeos inéditos. Sobretudo, viagens, então graças a Deus aí, papai, abençoa a gente em poder curtir alguma coisa desse mundo. Que ele tá aberto aí, galera, e faz parte pra quem quiser tá aberto aí. O que que eu tô falando? Fica meu abraço. Aí meu jóia, espero que vocês curtam aí a partir de hoje no YouTube. Tamo lá, YouTubei de verdade agora. E vou responder perguntas, vou responder perguntas aqui em vídeo. Quero ter esse contato bem legal com todo mundo aí. Eu espero que vocês curtam esse início. E amanhã, a partir de amanhã, o pau pega, a mão embaixo. É no doze, é colado, é pé embaixo, sempre é mão embaixo. Então fica aquele abraço. Tamo junto e é nóis. Tô doidão, tô pronto pra ficar com as consequências. Vai ter mão embaixo sempre, vai ter papo reto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.